Não troco o seu despertador pelo cantar do galo Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troco o seu arboluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiado Nosso céu é livre à noite em Luaraba Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de aquário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego o meu cavalo e saio pelo vasco Toco o meu berrante e apartando o gato Sei que sou caipira Vai viver o melhor morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gotas de aquário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego o meu cavalo e saio pelo vasco Toco o meu berrante e apartando o gato Sei que sou caipira Vai viver o melhor morando aqui no mato E aí E aí Obrigado.